Tô aqui com o Marcos Dutra, o pai dos hereges, o cara não é fraco, ele faz os lançamentos mais irreverentes dessa internet, ele é o cara da Contra Cultura versão 2020. Cara, queria que você me contasse um pouco do seu momento agora no marketing digital e como que você avalia desde que você começou, que faz muitos anos já, né? Você é um dos caras que eu conheço que tá faz mais tempo atuando nessa área. O que que mudou de lá pra cá e como que você foi encontrando o seu lugar dentro dessa bagaça? Até que você pode chamar as pessoas de comedores de meia. Comedores de meia? Cheira meia, velho. Cheira meia. Cheira meia, cheira meia. Entenderão, entenderão. Cara, primeiro o prazer tá aqui de novo, né? Acho que vai ser massa depois assistir o primeiro podcast e assistir esse daqui depois pra ver qual é que é. É sempre uma honra falar contigo. Você é um cara muito importante pra mim, então, porra, pra mim é um prazer gigante estar aqui. Então, bora lá. Eu tô no mercado já fazem quatro anos e tralala, assim. E, porra, o mercado mudou muito, 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 muito. Eu não sei nem... É até difícil de mensurar o quanto que mudou, né? É muito difícil de mensurar o quanto que mudou. Acho que a gente já passou por diversas fases, assim. E, na verdade, eu acho que são ondas e muitas... E o que eu tô... E a minha percepção de hoje não é necessariamente uma percepção do mercado, mas é uma percepção da minha vivência, né? Então, pra mim, o que eu vou contar reflete o que rolou pra mim e que, de certa forma, reflete o mercado como um todo também. Então, cara, quando eu comecei, era comecinho de 2016, que era o finalzinho da época do mato, tá ligado? Era o finalzinho do... É quando eu comecei, era tudo mato. Não era tudo mato, mas ainda tinha muito mato, assim, né? Então, era uma época em que era muito fácil fazer as coisas ainda, não tinha tanta concorrência, assim. As coisas funcionavam de uma maneira mais fácil. Eu lembro que fazer tráfego era uma coisa que era menos, assim, menos aquela briga, né, que a gente tem hoje. Era uma coisa que era um pouquinho mais fácil de conseguir resultado. Eu vejo que a galera do Perpétuo tinha mais facilidade, a galera que trabalha com afiliados também tinha mais facilidade. E era um mercado, assim, todo mais fácil. Na época, não tinha tanta gente que fazia tanto conteúdo, né? E eu vejo que a gente evoluiu pra um mercado um pouquinho mais sofisticado. Alguns anos depois. Principalmente em dois sentidos, né? O primeiro sentido de que não dava mais pra fazer coisa mal feita, né? E eu acho que vocês aí da Igrat foram, assim, um dos caras que mais... Vocês chegaram muito fortes com isso, assim, desde o começo. Tudo que vocês faziam era muito bem feito tecnicamente, bonito e tal, assim. Numa época em que, sei lá, você tinha o Érico Rocha repetindo o mesmo lançamento mal feito que a Aguiar filmou sem saber filmar durante dois anos, né? E eu lembro você falar assim, gente, assim, eu sei que tudo bem, vocês podem... E eu lembro dessa frase, cara. Não sei se você lembra de ter falado isso. Eu sei que dá pra repetir o lançamento e tal, mas custa nada regravar, né? Então, era uma época, assim, que o nível de cobrança mesmo e de... Eu não quero dizer nem de perfeccionismo, assim, mas de querer fazer a coisa bela, assim, né? Era muito baixo, né? Então, a gente entrou depois pra esse segundo momento das pessoas fazerem as coisas com mais cuidado, né? E junto com isso também... E aí, em 2016, já tinha um comecinho nessa coisa da conexão... do conteúdo, né? Que foi se fortalecendo depois de um certo tempo que é essa coisa de produzir muito conteúdo, né? Então, na época... Quando eu comecei, era uma coisa tipo Ah, faz lançamento aí, some por três meses e tá tudo bem. Eu tenho ressalvas com relação a essa coisa da produção de conteúdo. Falei até um pouco sobre isso no último podcast. Eu acho que minha visão mudou um pouquinho de lá pra cá. Mas as pessoas conseguem vender muito sem produzir tanto conteúdo. E o que eu quero dizer não é que não se deva produzir muito conteúdo. Acho que se deve, sim, produzir muito conteúdo. Mas que o como você produz esse conteúdo é o mais importante, né? É uma coisa que eu sempre falo, assim... O efeito do conteúdo é o mais... De todos é o mais importante. Não a produção do conteúdo em si. O conteúdo por conteúdo, ele é commodity. Eu posso contratar os caras da Rock Content ali, os caras vão fazer um monte de conteúdo pra mim e foda-se. Quem disse que esse conteúdo vai servir de alguma coisa, né? Então, eu acho que o mais importante é você saber fazer um conteúdo que te posiciona, que te representa, que te segmenta e tal. E aí, eu acho que... E aí, esse é o nível que eu acho que a gente está hoje, assim, né? Que é o nível da conexão. Então, quando você fala, assim, que o Max faz os lançamentos mais referentes e contra a corrente e tal, é que a gente entendeu que quanto mais... Tá, deixa eu dar dois passinhos pra trás aqui. É que, assim, o jogo é o jogo da conexão, né? Deixou de ser conteúdo e passou a ser conexão. E antes... E eu até dei uma palestra de mais cedo a gente falando um pouquinho sobre isso. Que você tem... Por exemplo, você pode se conectar com mães, né? Quero me conectar com mães. A maneira mais fácil de você se conectar com mães é você sendo uma mãe, né? Naturalmente, se você é mãe, você vai se conectar com mães mais. Naturalmente, se você é mulher, você vai se conectar com mulheres mais. Vejo que as mulheres se conectam mais com os caras do que os caras se conectam com as mulheres, né? Isso é uma coisa que acontece... Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vejo que é acontecendo muito. Tipo assim, os caras... Existem caras que nem você que falam muito com mulheres ainda. Mas eu não vejo tantas mulheres que falam muito com caras, né? Que falam mais com caras do que com mulheres. Eu acho que você fala mais com mulheres do que com caras, né? Igual eu. Mas é porque eu acho que tem bem menos mulheres atuando ainda, né? Sim, sim, sim. É, e... Eu não tô nem fazendo nenhum julgamento de nada. É só uma coisa que eu percebo, né? Mas realmente, tem muito menos mulheres do que homens falando hoje. Então, o que eu quero dizer é que, assim, em geral, aquilo que você é... Mas tem muita menina, né? Falando legal. Vamos citar as meninas legais. É, então tem a Mika. Mika fala com mulheres. Isa, fala com mulheres. Tem a Mika que é top. Tem a Mika que é maravilhosa. Micaela Votes. Tem a Isa. Tem a Cris Brito. Tem a Thaís Ehringer. Tem a Camila Viriato. Tem a Liz Vals. Tem a Rebeca Leitão. A Rebeca é uma que talvez fale tanto com homens quanto com mulheres, igualmente. Todas essas outras eu conheço e sei que fala mais com mulheres, né? Mas, enfim. O que eu queria dizer... Só pra lembrar as mulheres. Só pra lembrar. Só pra citar. Priscilazio. Priscilazio. Maravilhosa. Você é doido. Tem muita mulher boa, na real. Muita mulher boa. Eu acho que o mercado é das mulheres, cara. Eu acho que o mercado é das mulheres no futuro. Eu tenho muito orgulho de falar tanto com mulher assim. Porque eu acho que... Ellen Salomão. É, Ellen. Eu acho que até pro meu posicionamento de mercado é bom falar com mulheres agora. Porque, tipo... Eu acho que elas vão prester muito, assim, né? Então, porra. É legal estar participando disso agora. Enfim. E aí, qual que é o lance? O que eu ia dizendo é que, assim, a gente tende a se conectar com as pessoas que são parecidas com a gente, né? Só que, em geral, a gente acaba fazendo esse nível de conexão num nível muito raso, num nível muito superficial. Que é o nível de... É o que eu falo que é segmentação demográfica, né? Então, você fala com pessoas mais ou menos da sua idade, mais ou menos do seu sexo, mais ou menos que fazem o que você faz, né? Mais ou menos da sua mesma profissão, mais ou menos que querem ser que nem você e tal. E a gente está entrando num nível agora de mercado que mais do que essa... Mais do que essa conexão mais óbvia, assim, a gente está passando por uma conexão num nível mais profundo, né? Num nível de valores, de jeito de fazer as coisas, de personalidade, de gostos, que nem, por exemplo, a Liz tem a coisa do Harry Potter, que é uma coisa que, tipo, a pessoa não gostar nem um pouquinho de Harry Potter é difícil de engajar com a Liz, né? Então, ela está conectando, é tipo assim... É o que eu sempre falo, todo mundo é um pouquinho esquisito, né? Todo mundo é um pouquinho esquisito. E quando você olha uma outra pessoa e fala assim, caralho, essa pessoa é esquisita que nem eu. É muito gostoso, né? Então, essa conexão rola de um jeito muito mais forte. E isso tem tudo a ver com posicionamento e com branding, né? Então, eu acho que a gente passou da época do conteúdo e do fazer bem feito e etc., e da masterização, né? Porque você pega no começo, por exemplo, não tinha gente que falava de copy, tráfego era uma coisa muito escassa, né? Hoje em dia, tipo, você chacoalha uma árvore e cai cinco gestões de tráfego por causa do Pedro e de tantas outras pessoas que estão aí. Então, a gente já passou dessa parte, né? Essa parte técnica já era, não tem, não é mais uma questão. E agora a gente está nessa coisa de como que eu me conecto mais com as pessoas, assim, né? Então, quando você falou essa... E aí, voltando com o Lupe que eu abri lá atrás de que você falou de lançamentos irreverentes e tal, o que a gente tenta fazer aqui na nossa agência é cada vez mais imprimir muito a personalidade do nosso expert e as coisas que ele quer comunicar, simplesmente porque ele quer, não porque é o correto necessariamente de se comunicar. nas coisas que a gente faz. Então, os lançamentos acabam sendo meio malucos mesmo porque a gente tenta botar a nossa maluquice pra fora, né? Eu sempre falo que todo mundo é um pouquinho maluco, quem é muito normal é porque está se escondendo ainda. Ah, tipo, ah, eu sou uma pessoa normal. Não, ninguém é normal. Se você é normal, é que você está vivendo pros outros ainda. E perto que ninguém é normal. Exato. Então, assim, é que você nem chegou perto de você mesmo, por isso que você se acha normal. porque, de fato, o fato mesmo ninguém é. Então, enfim. Resumindo, eu acho que é pra ir que o mercado está se apontando. Pô, que massa. E conta um pouco, cara, qual que é o seu modelo de negócio hoje e como que você se enxerga aí no seu... Quais são os próximos passos de Marcos Dutra, vírgula, ou EREG? Tá. Cara, meu modelo de negócios é... Eu tenho uma agência, né? Eu acho que meu modelo é muito parecido contigo, né? No sentido que eu tenho uma agência, eu lanço outras pessoas, né? A gente está lançando três pessoas mais eu, né? Agora. E aí, paralelamente a isso, eu tenho a minha própria marca pessoal, que por acaso é cliente da minha agência. Então, eu sou o meu próprio cliente. É uma coisa muito legal. Eu venho dos dois lados. Então, eu tenho esses dois caminhos, assim, né? Então, uma coisa que eu sempre fui muito consciente e tenho ficado cada vez mais no meu lado da agência, assim, de respeitar isso que eu estou falando aqui intra-agência também, saca? De, tipo, não só usar essa parada da conexão e etc. Para o lado de fora, de marketing e tal. Então, assim, primeiro é... Quando eu faço a seleção das pessoas com quem eu trabalho, eu estou buscando pessoas que são mais ou menos assim também, né? Que eu falo que é coisa do EREG, né? Então, pessoas que têm essa habilidade de se posicionar, de falar o que precisa ser falado, de ir contra a corrente quando for necessário ir contra a corrente e tal. Então, eu faço essa seleção e essa seleção é muito baseada nas pessoas que eu admiro, que eu curto, que eu acho que tem potencial, que eu me conecto e tal. Então, assim, desde que eu comecei a produzir... Quanto mais eu produzo conteúdo e mais pessoas passam, assim, pelas minhas... Pelo meu conteúdo e tal, mais gente aparece querendo que eu lance e mais gente qualificada, entre aspas, aparece também gente com muita audiência, gente muito grande e tal. Só que, um, a gente sabe que audiência não significa nada, né? Ou significa alguma coisa, mas, assim, não define nada, né? E, segundo, eu preciso ter essa conexão, essa sintonia fina com essas pessoas, assim, porque o nosso modelo de trabalho é muito maluco, é muito maluco mesmo, porque a gente leva a loucura ao décimo grau, assim, de, tipo, vamos achar alguma coisa que seja muito, muito, muito sua e vamos comprar essa ideia, mesmo que ela seja esquisita e vamos ver no que vai dar. Porque, assim, se der errado, cara, a gente faz a coisa, assim, então, voltando daquela coisa de mercado, a gente já está num momento de profissionalização do mercado, que mesmo que o lançamento dê errado, ele não vai dar errado, errado, errado. Só que quando você abre muito, assim, o escopo e tenta fazer coisas muito diferentes, a chance dele dar muito certo é maior, né? Você abre, assim, tanto que é uma coisa que a gente respeita muito é de não ficar repetindo muito o lançamento. Então, que nem... Eu vou dar o exemplo do Érico, que é para eu não falar mal de ninguém, eu posso falar mal do Érico, porque não é nem falar mal do Érico, é se eu constatar um fato, né? E é uma coisa que todo mundo conhece. Então, o Érico, ele repetiu lá, mano, o primeiro workshop da Fórmula de Lançamento, o segundo workshop, o terceiro. O cara estava, tipo, o décimo sétimo workshop da Fórmula de Lançamento. Não sei se todos foram com os mesmos CPLs, mas pelo menos metade foram, né? Com o mesmo CPL. E está tudo bem para ele, funcionou dessa maneira, assim. Mas ele mesmo começou a ter mais resultado a partir do momento que ele começou a variar esse esquema, né? De parar de fazer o workshop e começou a fazer aquela coisa do ao vivo, que era um fim de semana. Aí depois ele fazia ao vivo online durante uma semana inteira. E aí agora ele faz... Ao invés de ser segunda, quarta e sexta, ele faz segunda, terça, quarta e quinta. Sabe? Ele mesmo começou a variar esses estímulos. Que eu acho que, um, você fala com pessoas diferentes quando você começa a variar esses estímulos. E, dois, você faz... Você tem... É a coisa dos grandes números. Você aumenta a sua chance de acertar a loteria, né? Basicamente é isso. Então... Não, e também aquela parada meio do tipo da Netflix. Quando você entra na Netflix duas vezes, eles mudam a thumb do filme. Exato. Várias vezes você assistiu um filme só porque mudou a thumb, assim. Exato, exato. Muito doido. Tipo, pô, esse filme tava sempre aqui. Só que agora eles botaram uma imagenzinha aqui e conecta comigo. E é uma coisa que... E, assim, e aí falando sobre o meu posicionamento e tal. Eu sou um cara que eu sou a favor da... Muito a favor da criatividade, da criação, de sair do lugar e tal. Que combina muito com esse pensamento que, pra mim, faz sentido com o modelo de negócios, né? De alterar as coisas e tal. E eu levo isso ao extremo porque eu gosto de realmente pirar. Então... Pra gente, a gente trata... Eu acho que eu nunca te falei isso. Porque você é a pirar nova. Mas a gente tá começando a tratar os lançamentos como se fossem discos, tá ligado? Então, igual a sua banda favorita, porra, tem um disco que ele é mais feliz. Tem um disco que é mais triste. Tem um disco que é mais rock. Tem um disco que é mais acústico, não sei o que lá. A gente vai começar a fazer... A gente já tá começando a fazer coisas mais assim. Então, tipo, eu fiz a resistência que foi o meu último lançamento que eu fiz a mega agressiva e que eu tava gritando lá e tal. E, tipo, assim... É um pedaço de mim que eu quero respeitar e que eu quis fazer naquela vez. E não quer dizer que vai ser pra sempre. Porque, tipo, foda-se. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Porque eu sou um ser humano criativo multipotencial, né? Eu tenho... Todo mundo tem essa coisa, assim, né? A gente tem várias facetas e várias vontades e vários... Tudo, assim, né? Então, rolou a resistência? Pode rolar de novo? Pode não rolar de novo? Eu posso fazer outras coisas no futuro. Porque a gente tem essa abertura, assim. Então, o que eu vejo agora, assim, com relação aos meus próximos passos é de consolidar mais ainda isso, assim. Porque ainda é uma coisa nova. A gente começou a pisar muito, assim, nessa coisa de deixar os lançamentos cada vez mais diferentes. E a gente fala de lançamentos temáticos e tal. Do final do ano passado pra cá. Então, a gente quer validar mais ainda. Sem uma coisa já validada, mas a gente quer testar mais pra ver até onde que a coisa vai. Nosso lançamento, a gente entrega muito, muito, muito conteúdo também. Então, a gente tá tateando ainda até quanto a gente gosta de entregar muito conteúdo, né? Então, a gente ainda tá tateando quanto que a gente pode entregar de conteúdo. Porque, de fato, existe um limite que não necessariamente é de quantidade, mas de tipo, né? E alguma coisa assim. E essa coisa da criatividade, né? Então, a gente tá validando isso. A gente quer ser uma referência nesse tipo de coisa. Então, as pessoas já veem. A gente gosta de falar que o Marcos faz os lançamentos mais reverentes da... Claro, pra mim, a CREA é uma referência. Exato. Então, a gente já é assim, né? Então, é uma coisa que eu quero cada vez mais fincar essa bandeira, assim. E, ao mesmo tempo, que todo esse lado empresarial e tal, né? Que é... Como que a gente sistematiza isso de uma maneira que não precise ser necessariamente eu fazendo toda vez os lançamentos, sabe? E, assim, óbvio que eu entro mais, assim, na parte de criação, né? Eu entro na parte de planejamento e depois a galera executa. Mas como é que eu faço outra pessoa criar esse lançamento no meu lugar, sabe? Então, essa é a minha... Não é nem a minha dificuldade, mas é o desafio de agora, assim. De crescer mantendo a coisa da criatividade. Enquanto você tava falando dos discos, né? A gente que faz essa parte que você tá falando, é como se fosse um A e R de uma gravadora, né? Que é um artista em relacionamento. Por exemplo, cara, o Gustavo, sozinho, deve ter faturado alguma coisa perto de 50 milhões de reais para o produto. Imagina se eu não tivesse escolhido o Gustavo. Que eu poderia ter escolhido o outro. Né? Então, a coisa de escolher a pessoa que você vai lançar, escolher o modelo de lançamento, você tem que achar outro... A gente vai ter que achar outros profissionais que tenham essa manha como a gente, que aprendam com a gente, né? Eu acho que essa coisa de escolher o que você vai lançar, escolher o produto, precificar e escolher o tipo de lançamento é a coisa mais insubstituível e intangível de um negócio, né? Porque imagina uma gravadora. Você vai comprar uma gravadora e tal que ela tem um catálogo lá. Mas a diferença é você ter um cara que vai saber achar os próximos Beatles, É igual o próprio Dudu, né? Que ele tem um vídeo dele que é lindo, dele com o Luan Santana, que o Luan Santana já tava no auge, estourando, fazendo aquelas músicas que tocava em todas as festas e ele chegou na cara do maluco e falou assim, ó, você tem que mudar esse negócio aí. Não vai colar por muito mais tempo, não. E todo mundo assim, tipo, o molequinho que todo mundo pagava tal, né? Que não tava provavelmente acostumado a ninguém peitar ele assim, o Dudu chegava assim, então, esse daí não vai colar mais não. Acho que você tinha que ir por esse lado aqui que a coisa vai dar certo. Tem que mostrar um outro lado seu, uma outra faceta sua. E aí o cara continuou surfando no mercado por causa disso, assim, né? Então acho que é meio que esse o nosso papel, assim, de mais de dar o direcionamento, assim, né? De ter, antes de mais nada, de ter vocabulário, ter repertório pra poder ter o refinamento da intuição, que é basicamente isso, né? Não é que o, é uma intuição que foi refinada pelo tanto de tempo que você tem de mercado, de experiência e tal. E esse olhar, assim, né? Acho que são, é meio que isso daí. Então, acho que é isso, cara. O que eu me vejo fazendo no futuro é isso e paralelamente eu tô gostando muito do meu trabalho de educação. A coisa que eu tô pirando de fazer, pirando muito mesmo, assim, eu vejo, me emociona muito o trabalho que eu faço, muito mesmo. E, inclusive, começou, a ficha caiu, não sei se eu já te contei essa história, inclusive. A ficha caiu pra mim lá na Craft. Não lembro exatamente em qual encontro, mas um dos últimos que a gente fez no ponto de vista. Não, um dos últimos não, né? O penúltimo foi lá. Talvez uns quatro encontros atrás, assim. Você já deve ter participado de uns dez encontros da Craft. E aí, eu lembro que eu tava lá e em algum momento eu tava, assim, sentado, tipo, dessas coisas que acontecem, né? Tipo, você tá ali, quando você menos espera, vem um, sei lá, um espírito te dar um tapa na orelha e aí vem um insight, né? E aí eu olhei pro lado e falei assim, mano, que monte de gente foda. Você sabe que eu sou apaixonado pela Craft e por todas as pessoas que estão lá. E aí eu falei, e eu olhei assim e falei assim, mano, essas pessoas só estão aqui por causa do marketing digital, sabe? E eu olhei pras pessoas que eu lançava e tal, assim, o quão bonito é o trabalho dessas pessoas, assim, e elas só tem uma voz por causa do trabalho que a gente faz aqui, né? Então, e eu comecei a pensar em todas as pessoas que me transformaram também. Pô, o fato de eu ter te encontrado, você é um cara que moldou o meu pensamento muito além do marketing digital, assim, e se não fosse marketing digital, a gente nunca teria se conectado, não teria me conectado com outras pessoas que moldaram o meu pensamento que eu escolhi pra serem as vozes que eu ouço, né? Então, essa ficha me caiu, assim, eu falei, puta, é isso, né? E aí eu já tinha decidido que ia começar a produzir conteúdo porque como uma estratégia de proteção de marca pessoal, tipo assim, cara, deixa eu fazer minha audiência, fazer meu networking, deixar meu esquema aqui porque, sei lá, nunca se sabe, eu tô sempre lançando os outros, né? E isso eu já tinha decidido, mas aí eu tava indo muito devagarzinho e aí rolou essa caída de ficha, assim, né? E quando caiu, eu falei, puta, é isso, é isso. E aí eu ganhei um gás que não havia antes, assim, pra eu produzir conteúdo, comecei a produzir muito mais e me apaixonei muito, assim, por esse lado de educação e eu gosto, e como eu sempre gosto de falar, assim, o herege, ele fala o que tem que ser falado, então, assim, eu nunca deixo o assunto ficar só no marketing digital, que é uma coisa que você faz também. Eu trago as coisas que são importantes, assim, então, no meu último lançamento teve gente que reatou com o marido, teve gente que saiu de casa, porque é uma loucura, porque eu boto a pessoa pra pensar sobre a vida dela, assim, né? Não que eu me veja como um psicólogo ou qualquer coisa assim, mas eu sempre trago, eu tento... Cara, você é coach? Eu sou coach. Eu sempre tento fazer a pessoa refletir alguma coisa, porque, de novo, as pessoas que vencem pra mim hoje na internet, você não consegue vencer sendo uma pessoa toda errada, tá ligado? Não tem como. Primeiro, você não vai ter a capacidade de se sustentar no mercado, você não vai ter, né? Sua mente não vai aguentar e é necessária uma personalidade muito bem formada pra você liderar outras pessoas, né? Ou você tem que ser completamente psicopata, também tem essa possibilidade. Mas, idealmente, você precisa ter uma personalidade muito bem formada. Então, pra mim, não faz sentido falar de marketing digital sem falar isso, e isso acaba espirrando pra outras áreas da vida, assim, também. Então, isso é uma coisa que me agrada muito. Inclusive, depois eu quero até conversar sobre isso contigo, eu tô conversando com muitas pessoas, assim, a gente tá pra abrir uma ONG pra ensinar marketing digital pras pessoas que ficam de fora do lookalike, tá ligado? Do Facebook. Não, é pessoa que, porra, nunca teria dinheiro pra comprar um curso e etc, assim. Em algum momento eu quero fazer isso, eu não sei como é que se faz, porque realmente é outro tipo de comunicação, é outra coisa, assim, mas a gente tá estudando isso, eu tô conversando com algumas pessoas e vai rolar, porque eu acho que é lindo, sabe? Então, tipo, eu já conheci pessoas incríveis, 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 incríveis que não tinham um puto no bolso e que nunca comprariam nenhum curso, saca? Até porque o nosso mercado tem uma coisa que afasta as pessoas mais legais dele, que é a coisa da grana, né? Porque, assim, você pega que nem a Pauline, né? Ela fala assim, ah, eu nunca compraria um curso desses, né? Porque, ah, eu não gosto do jeito que eles vêm, não sei o que lá. Mas ela é uma pessoa que merecia ser ouvida, você não concorda? Sim, total. Inclusive, eu fiquei duas horas com ela hoje no telefone falando disso. É, então, então, assim, se o mercado não fosse... A Pauline, pra quem não sabe, ela é uma professora de escrita, quer dizer, ela é uma escritora fodida e aí ela também, ela é minha professora de escrita e tal. É uma pessoa incrível, assim, então tem muita gente que fica de fora do mercado, um, porque nunca ouve falar, porque, de fato, quando você começa a fazer tráfego, a gente tá sempre buscando as pessoas que têm mais dinheiro e etc. E tem muita gente boa que são as pessoas que realmente são apaixonadas pelo que elas têm pra falar e etc. Que a paixão delas é tão maior pela missão, digamos assim, que quando chega uma galera falando só de grana e grana e grana e grana e grana, a pessoa desconecta total. Então, alguém precisa falar com essas pessoas pra que elas falem, né? Então, eu espero que, de alguma maneira, eu esteja cumprindo essa função. Cara, e por falar nessa parada de pensar estrategicamente, como que você define, definiu a sua esteira de produtos, qual é, e como que você faz a precificação desses produtos? Tá, legal. Cara, eu sempre parto do pressuposto que você tem que cobrar o mais caro que você pode cobrar no momento, assim, porque é uma estratégia de sobrevivência de mercado só, né? Principalmente se você tem pouca audiência. Se você tem muita audiência, que nem você paga, sei lá, um Italo Marcilli que começou vendendo o produto de R$29,90. Então, beleza, é um caso à parte, assim. Então, em geral, eu, assim, o que eu recomendo que as pessoas façam é que elas tentem começar pelo produto mais caro que elas podem. Então, eu mesmo comecei vendendo mentoria, assim como você começou também, porque era o melhor valor pelo meu tempo que eu consegui extrair, assim, né? Então, eu poderia fazer um lançamento de um curso e tal, mas com 3 mil seguidores, né? Existe um certo teto ali, até onde isso vai. Então, o que eu faço é... Então, o que eu fiz foi quando eu tinha uns 3 mil seguidores, eu lancei uma mentoria, cobrava 8 mil reais, e aí fiz uma turma ali, teve gente que entrou com sócio, teve gente que já estava, já era conhecido de antes, acabou pagando menos, porque eu já tinha feito uma mentoria só para uns brothers antes. E aí, fechei um lançamento de 100 mil, né? E o que eu gosto disso, voltando a toda essa coisa da missão e tal, é que quando você cobra muito caro e o seu produto, ele é um produto de acesso a você, basicamente, né? Você pode entregar o conteúdo que for para fora, que tipo, não vai atrapalhar a tua venda, né? E aí, com isso, devagarzinho, eu estou ampliando. Então, assim, o que eu devo fazer em breve, o que eu já fiz primeiro foi criar o Planner Edge, que é o meu curso de lançamentos, que custa 3 mil. E aí, eu estou com essa mentoria, eu tenho o Planner Edge que custa, que agora está em 15 mil, tem o Planner Edge que custa 3. Em algum momento, eu vou, em algum momento, daqui a pouquinho, essa mentoria vira um Mastermind e aí surge uma outra mentoria mais barata, que é bem parecida com o que você fez, né? Porque a estratégia faz muito sentido. Basicamente, minha mentoria, foi a mesma coisa que aconteceu com a Cacho, minha mentoria foi, ela olha sempre, ela já é um Mastermind, né? Por que eu não faço se ela virou um Mastermind? E aí, nisso, e aí, já tem uma puta demanda para uma mentoria mais barata, já faz tempo, assim, então, é isso que vai rolar. E aí, a próxima guerra que eu vou travar é de criar um produto mais barato, né? De criar um produto, eu tenho, eu vejo algumas possibilidades, assim, né? De, ou um produto, provavelmente vai rolar um produto de uns 1.500 reais que vai falar mais de comunicação, brand e personalidade e tal. E, talvez um clube, né? Uma comunidade, alguma coisa assim, isso não tenho tanta certeza, assim. Clube Herége. Clube Herége, comunidade Herége, e aí, não sei se vai rolar, mas enfim, é uma possibilidade. E eu tenho muita vontade de fazer um produto, aí é uma brincadeira minha que eu não sei, né? Isso é completamente especulação, eu tenho vontade de fazer um produto muito, muito barato e muito, muito, muito foda, que é uma coisa que a gente já está testando, inclusive, na real, com a Cris, a gente fez, e com a Isa, só que eles faziam parte de um modelo de lançamento. Mas assim, eu tenho vontade de fazer um produto que seja ridiculamente barato, ridiculamente foda, assim, de entrega eu não sei, mas é a vontade que eu tenho. Então, assim, para quem está assistindo, o que eu recomendo, assim, é sempre você tentar cobrar o mais caro que você puder se o seu foco for monetizar, né? Se o teu foco for, sei lá, validar o método, então talvez você possa só cobrar um pouquinho mais barato. Se o seu foco for, tipo, ter uma base de clientes muito grande para você vender outra coisa depois, porra, aí faz um produto mais baratinho ainda. Mas para quem que está precisando de começar, dar o start e monetizar, que eu acho que é 90% das pessoas, sempre cobrar o produto mais caro possível, que é contra-intuitivo. Para mim e para você que já estávamos no mercado, era óbvio, porque a gente sabe como é que a coisa funciona e tal, mas para quem está lá em casa, sozinho, nunca lançou, não tem muita gente com quem conversar e tal, aí aparece um moleque platinado e um outro, todo esquisitinho também, que isso é esquisito, você sabe, né? Falando que você tem que cobrar caro, não sei o que lá, e a pessoa fala tipo, mano, será, velho? Eu acho que eu vou cobrar um produto de 100 conto aqui porque é melhor. É uma coisa que parece surreal, assim, e como que o preço, o valor do seu serviço aumenta rápido pela demanda, né? Que nem o Marcos, ele paga até hoje na craft tipo uns 20 mil reais, eu acho, alguma coisinha e a galera que entra agora paga 70 mil e faz tipo o quê? Dois anos e pouquinho que você entrou, três anos. Então o preço, pô, pulou de 20 para 70 mil em dois anos e meio. Total. Então é muito rápido, assim, se você gerar resultado para a galera que está lá, você consegue ir aumentando o preço muito rápido. Aí eu acho que vale isso que você está falando, ter um produto, mas eu acho que você pode ter um produto ainda bem mais barato do que isso, tipo 1.500, acho que está mais ou menos concorrendo ali com a galera dos 3.000, assim. Acho que você tem que, tipo, fortalece o seu de 3.000 para virar um de 4.000 e um mais... Não, então, é isso, isso vai rolar, isso vai rolar antes da comunidade, antes do produto baratinho, 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 mas é assim, com certeza. Não, e é isso, Eu acho massa porque você pega aquela galera que... Porque é isso, tem uma galera... No Brasil, cara, 90% das pessoas tem menos de 4.000 reais de limite no cartão. Total, total, Então, essa coisa de democratizar e tal é... Não só democratizar pelo gratuito, que é isso que a gente já faz, porque 90% do nosso tempo a gente produz conteúdo gratuito, mas assim, às vezes você dá esse primeiro passo para a pessoa, né? A Liz, por exemplo, que ela é sua mentorada, ela me conheceu através de você, mas ela falou que, tipo assim, com o que ela pegou na comunidade de estratégias digitais que custa 97 reais, ela pegou muita coisa, assim, né? Sim, total. Então, você consegue fazer um produto barato e... E bom, eu acho que o seu diferencial, cara, é muito essa coisa de você se colocar à disposição de falar bem a verdade, bem a verdade, bem a verdade. Então... Que a galera fica sempre... Fica todo mundo tentando maquiar, assim, né? Eu acho que é por isso... Porque, assim, você é bom e tal, no marketing de tal, que tem muita gente boa, mas você é um cara que é disposto a falar a verdade. Eu acho que cada vez as pessoas estão comprando, as poucas pessoas que se colocam nessa posição de falar a verdade delas, né? Isso. E o que tem a ver com outra coisa que eu ia falar sobre essa coisa de estrelas de produtos versus a verdade, eu não tenho problema nenhum, mesmo sendo especialista em marketing de tal, de falar assim, cara, eu não manjo tanto de perpétuo assim, sabe? Então, assim, a gente ainda está acertando a coisa do perpétuo aqui e para entender como é que essa coisa vai funcionar, que algum produto, sei lá, entre em 500 e mil reais para vender sempre. Tenho muita vontade de ter uma comunidade muito foda. Cabaço no perpétuo, estamos juntos. Cabaço no perpétuo é nós, fio. Timos os cabaços no perpétuo. E aí eu tenho muita vontade de fazer uma comunidade muito foda e tal. E eu acho que toda vez que eu falo isso, o que acontece? se a pessoa que está do perpétuo fala assim, eita, o Marcos, ele não está tentando, ele não quer me agradar, saca? Ele não quer me agradar. Ele quer só falar a parada assim. Então, eu acho que, quanto mais a gente, e não é a coisa da vulnerabilidade, que as pessoas se confundem com vulnerabilidade, que é aquela coisa de você mostrar os seus defeitos e tal. Não é isso, não é isso. É só falar o que é, sabe? Então, eu acho muito massa, assim. E tem uma outra coisa, é que assim, a maior parte das coisas, isso é uma sacada muito foda para todo mundo que está assistindo aqui. Todo mundo sabe que tem uns assuntos que são meio tabus, né? Que tem uma coisa, que assim, não, de maneira alguma, eu estou falando para vocês comprarem polêmica, não entendam isso, tá? Mas sempre tem aquelas coisas, em todos os nichos tem aquela coisa de, tem uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Quando você é a pessoa que abre a boca para falar, o que todo mundo só pensa, automaticamente, você é um líder, porque você está, todo mundo já está pensando, é uma coisa que já está acontecendo, né? Mas quando você é a pessoa que fala assim, então, isso daqui está errado, as pessoas naturalmente vão olhar para você e você já vai ter um posicionamento de tipo, cara, esse é um cara que, no mínimo, eu devo prestar atenção, porque ele... Tipo, tipo o filme Minha Mente Canina, você assistiu esse filme? não assisti, o que que rola? Ah, o moleque está interpretando uma peça lá de Romeo e Julieta e a professora fala assim, é, você tem que se dedicar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Aí o moleque de 9 anos fala assim, pô, mas você dá um texto arcaico para um monte de criança de 10 anos de idade e ninguém é que está entendendo nada. Alguém aí está entendendo alguma coisa? Aí todo mundo, não, não estou entendendo nada. Então, se você explicar para a gente em uma linguagem que a gente entende, talvez a gente faça melhor. É isso, cara, é isso. Aliás, recomenda esse filme, cara, que legal. É isso, é de falar dessas coisas. Então, assim, eu lembro quando eu comecei a... E aí vem de novo daquela coisa de assim, de você se respeitar e falar as coisas que você acredita e segue a sua intuição e tal. Então, na época que eu comecei a produzir com tudo, eu lembro que uma coisa que sempre me incomodou foi a coisa do 6 em 7, essa coisa de dígitos e tal. E aí quando eu comecei a falar disso, todo mundo assim, caraca, mas poxa, que legal. E elas se sentiram super acolhidas e tal. E não é nada de demais, né? Todo mundo sabe que... O próprio Érico fala, né? De vez em quando. Que essa coisa do 6 em 7 não é assim, né? Tipo, ele ensina, mas isso é um marco, né? Não é isso. E não necessariamente você vai fazer tão rápido. Todo mundo fica ali, ninguém fala muito, vira meio tabu. Então, quando você fala, primeiro que você tira esse peso das costas das pessoas, elas estão se sentindo meio que sozinhas e tal ali. E quando você fala, todo mundo fala, eita, mano, o Marcos é dos meus, velho, sabe? Então, e você se posiciona com elas. Eu acho isso muito massa. Pô, que legal. Cara, e falando de experiências muito massa, eu queria que você contasse como foi a sua experiência com a Ayahuasca. Nossa, cara, eu tava pensando nisso hoje, sabia? Que a galera da minha mentoria tá querendo fazer um rolê, Ayahuasca, né? E aí, sempre tem... Pô, vamos agitar aí, cara, me chama. Eu chamo. E sempre rola aquela coisa do... Sempre tem uma galera que fala, é, porque drogas, não sei o que, vamos zoar, né? Não, 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 não. Então, você tá querendo, você tá falando isso daí, só pra eu contar a minha história muito cabulosa que rolou, né? É isso que você tá querendo. É ali que você quer que eu chegue, né? Não, se você quiser. Eu conto, mas depois, eu conto depois, vou falar o que eu acho da coisa em geral, assim, e do efeito que teve na minha vida, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu, então, eu sempre achei interessante a ideia da coisa da Ayahuasca, tava aberto, rolou a oportunidade, eu fui. E aí, cara... Você foi alguma vez, além daquela da Cratch? Não, só aquela. Gostaria de ir de novo, mas logo na sequência rolou gravidez e tal, então a gente entrou numa vibe, mas ficar em casa, daqui a pouco a gente volta a se aventurar um pouquinho. Lá sempre, depois do Mastermind, a gente faz uma sessão de Ayahuasca lá com a galera. Então, o que é super legal, e é mais legal ainda porque você tá num grupo muito seguro, assim, de pessoas que você confia, gosta e tal, então é muito massa. E a Ayahuasca, sim, cara, a cerimônia e todos os aprendizados dali foram guia pra mim, sabe? Uma coisa que eu referenciou até hoje, né? Então, eu tava pensando nisso hoje, eu tava lembrando da minha sessão e eu falei assim, cara, porra, tudo que rolou ali era, tipo assim, era um aviso, sabe? Era um aviso pra mim do que eu tinha que atentar, do que eu tinha que buscar, do que eu tinha que tomar cuidado, tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali. Obviamente que é uma coisa, e o mais legal é que é psicodélico, né? Então, não é óbvio, não é... Não é... Perdi a palavra, né? Mas assim, não é tipo um textinho, né? Faça isso, faça aquilo, são imagens que você vê, é uma coisa... Não é pragmática. É. É mais... Não é tão tangível, assim, né? Não é nada pragmático, então é coisa intangível, geralmente você... Não é literal. Não é literal, isso, exatamente, essa palavra. Então, é como se fossem, tipo, são parábolas da sua vida, basicamente, né? Então, você se vê, a experiência pra mim, foi eu me vendo, toda vez que... Então, pra quem não sabe como é que é rolar a Ayahuasca, você vai lá pra uma cabana de coisa de índios e tal, você toma, depois tem toda uma cerimônia, um ritual, e aí você toma o chá de Ayahuasca, e aquilo causa um efeito meio maluco em você, de que assim, seu corpo, você começa a sentir ele meio assim, assado, mas não é tanto, né? Pra algumas pessoas tem muita coisa de ficar enjoado, vomitar e tal, mas não é pra todo mundo, no nosso caso, aquele dia que eu fui de umas 15 pessoas, das quais umas duas só tiveram esse tipo de relação. E aí, só que a coisa mesmo acontece na sua cabeça, né? Então, você toma o negócio, e isso acontece quando você tá com o olho fechado, você é mais maluco, né? Então, quando você fecha o olho, um monte de coisa começa a passar na sua cabeça, um monte de imagem, um monte de história, muitas delas difíceis, então, essas imagens todas foram um marco pra mim, assim, sabe? E aí, falando praticamente pra mim o que significou, é um marco pra eu me abrir mais, pra eu me expor mais, pra eu confiar mais em mim mesmo, pra eu me cuidar mais, né? Então, ano passado eu tive um episódio de úlcera, né? Quase morri e tal. Porra, tava lá na Ayahuasca, sabe? Já tava ali, de alguma maneira, falando assim, Marcos, nesse ritmo que você tá, você vai ser engolido, você vai ser soterrado, e literalmente eu me vi sempre soterrado, e aquilo foi uma chamada, tipo assim, Marcos, desse jeito não vai dar. Eu ouvi até um certo ponto, né? Mas não ouvi 100%, e aí tome, né? Quase, quase fui pro saco. Então, e aí, vamos lá. O que que rolou, né? Como é que foi a experiência? Eu sentei assim, né? Aí tomei, não, rolou toda a cerimônia, eu sentei e tomei o chá, pra galera que teve. Mas só deixar a galera consciente que a gente foi num lugar assim, porra, a gente foi num lugar muito sério, muito, muito, muito sério, os homens, tipo uma família, assim, faz isso. É uma família, porra, super tradicional, os caras vivem disso há muito tempo. É, só pra deixar claro pra galera que não é festinha, Não é festinha, porra, de maneira alguma. É super certo. Não tem nada de festinha, é uma coisa de ampliação de consciência, basicamente ele é uma... Eu, eu tenho dificuldade de acreditar tanto assim nessa coisa espiritual, tudo assim, pra mim, o que ele tá fazendo, ali é ativando a sua intuição e fazendo o seu cérebro se conectar de uma maneira diferente, que faz com que você tenha insights que normalmente você não teria, né? Então, basicamente é isso que acontece. Então, a gente chegou lá, era uma oca no meio do mato, com uma puta preparação, todo mundo sem comer certos alimentos durante um tempo antes e tal, sem beber, sem usar nenhuma droga, enfim, chegamos limpos lá, rola toda uma cerimônia, e... e aí começou o processo, tomei o negócio, né? Aí eu falei assim, cara, vou ficar... Ó, a Darisha falou que tomou até com os filhos. É... Então, eu lembro que eu sentei lá, e falei assim, ah, puta, não tem nada aqui, né? Meio normal, né? Com o olhinho fechado assim. Aí eu falei, sei lá, mano, vou meditar aqui, eu gosto de meditar, né? Aí eu... Fiquei um meditante ali. Aí do nada, mano, eu comecei a ver umas luzes, né? Com o olho fechado. Aí eu falei, não, isso é... Tudo eu tô... Como é que chama? Eu tô... Ah, eu tô péssimo de palavras hoje, hein? Eu tô esquecendo todas elas. Placebo. É, tipo o efeito placebo. É a minha mente que tá criando isso daqui, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer as bolinhas mulheres de cora. Tipo, porra, elas não mudaram. Droga, não, elas vão pra lá. Não, ih, 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 as bolinhas tão fazendo tudo que elas querem. Foda-se. Aí, do nada, todas aquelas luzes começaram a se mexer, 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 e cara, virou uma coisa muito louca. E começou, e eu, como é que foi? Ah, aí, como se fosse, elas vieram uma navalha, e elas passaram, e a navalha passou aqui em mim, assim, e me abriu, abriu minha pele, assim, né? Como se eu estivesse com todas as minhas entranhas expostas e tal. E começou a me perfurar. Então, foi tipo um chamado de tipo, mano, se abre, cara. Tipo, vai doer, vai doer, vai ser esquisito, vai ser esquisito, mas esteja aberto. E é uma coisa que é, e que é pra mim, assim, até hoje, né? De tipo, e eu vejo que muito do que eu trago na minha comunicação hoje, esse chamado, é um chamado que foi demonstrado ali um pouquinho, assim, né? Te traz mais perguntas, é isso que a Lívia falou. Não é uma parada que te traz resposta, né? Ela te traz um, ela te traz muita pergunta, e te traz um impulso de, de alguma maneira, se doar mais. Isso é uma coisa, né? Meio que comum, todo mundo. É um impulso de se doar mais, e de se conectar mais com as pessoas, assim. Então, rolou essa parte de mim. As duas imagens mais fortes, pra mim foram essa, que eu acabei de descrever, e uma outra que eu tava, quem jogou Mario aqui, sabe? Tem outras, o quarto mundo do Mario, é a floresta que tem os cogumelinhos, e tal, né? Uma floresta meio densa. era como, eu me via como se eu estivesse ali, né? E, e do nada, a coisa começava a ficar muito difícil, e muita, muita briga, e muito, né? E muitos bichos indo atrás de mim, e tal, e em algum momento, eu me vi sendo engolido pela própria floresta, né? E era uma época que eu tava trabalhando demais, tava, comendo muito mal, não tava me respeitando, é, e eu já tava um pouquinho ciente disso, e aquela imagem veio pra me marcar, então, toda vez que eu me vejo, e foi muito desesperador na hora, assim, é uma coisa, é muito emocionante, assim, falando pra vocês, parece meio, até meio, um pouquinho ridículo, né? Talvez, mas exagerado e tal, mas na hora é muito real, e emocionante, então, é uma coisa assim, de você se enfiar ali debaixo do cobertor, e falar, cara, deixa eu, vou passar por esse processo meio difícil aqui, mas vou me entregar pra ele, e eu chorei demais, aquela coisa toda, e aquela imagem ficou marcada pra mim, então, toda vez que eu vejo, que eu tô entrando na, durante, entrando nessa, na rodinha do rato, né? Na corrida dos ratos, eu lembro dessa imagem, eu me vejo, me sinto, sucumbindo ali, dentro da floresta de novo, e falo, tá, beleza, não é o lugar que eu quero ir, sabe? Então, por ser uma, é muito fácil, alguém te falar, Marco, você tem que fazer isso, né? Você tem que deixar de fazer isso. Enquanto você não sentir na pele o efeito daquilo, nunca vai acontecer, então, acho que a ayahuasca, ela te traz de alguma maneira, os efeitos das suas escolhas e tal, que é uma coisa muito sensorial, então, fica marcado, fica mais marcado na memória, assim, o aprendizado mais vivo. Pô, que massa, cara, muito bacana, esse relato. E também tem uma, tem uma parada que, eu acho que, o que é legal, é que ela, aí, o DMT, né, quando o DMT fica, o DMT é uma coisa que os mamíferos já tem, né, por isso que a gente tem essa vontade de abraçar as pessoas, e tudo mais, e quando ele fica biodisponível, de uma forma mais intensa no seu cérebro, que ele geralmente não tá, né, através do que ele fica, você desativa esses mecanismos de luta e fuga, que estão sempre ativados, assim, né, por causa desse ambiente estressante que a gente vive, e aí você consegue ter esses contatos com o seu inconsciente, né, você se torna mais, com mais vontade de cuidar da natureza, porque você se sente parte da natureza, mais vontade de, você consegue perceber que as coisas, a coisa dos relacionamentos é importante e tal. E é uma coisa, e é uma coisa maluca, assim, que, isso que você falou, assim, de desligar o dispositivo de brigar ou, lutar ou fugir, tal, né, o Fire or Flight, ele, isso é uma coisa que a gente tá vivendo o tempo inteiro, e é parte da nossa falta de presença, em todas as situações, assim, né, então, uma coisa que eu aprendi contigo, desde que eu te conheci, que é de você separar tempo pra pensar, né, que é pra você, que não é necessariamente você meditar, que meditar é você ficar ali, ficar presente, e não necessariamente pensar, né, mas, em alguns momentos, você precisa parar e pensar, porque a gente tem um cérebro, que é uma máquina tão filha da puta, que a gente simplesmente não ouve, porque a gente tá sendo balançado pra lá e pra cá, por emoções o tempo inteiro, por outras pessoas, por demandas, não sei o quê, então uma experiência dessa com a Ayahuasca é uma possibilidade de você utilizar o máximo potencial do seu cérebro por um certo período de tempo, né, em que você não vai ficar se julgando, ou querendo fugir, ou querendo se provar, então, tipo assim, tá, eu vou ficar aqui presente, eu, meu cérebro, essas imagens que vieram de dentro de mim, e eu vou tentar decifrar que porra que é essa daqui, que é um pouquinho de uma metáfora do que é a vida, né, a gente ali, a gente tem o nosso cenário, a gente tem a nossa vida, a gente tá ali tentando entender o que fazer com aquilo, só que em geral, a gente não tenta muito entender o que fazer com aquilo, a gente só faz sem entender muito, né, então eu acho que é um chamado pra você parar e entender, e só entender, e gastar o tempo pra entender aquilo antes de fazer qualquer outra coisa, assim. Pô, muito massa. E por último, quero pedir pro Marcos, deixar aí um conselho pra uma pessoa que tá começando hoje no empreendedorismo digital, na vida adulta, assumir responsabilidade pela própria vida, e que pretende se tornar um herege e sair do rebanho. O principal mais pragmático, assim, é de você tentar entender os princípios, né, então, muita gente fica nesse, o que acontece? Se você me seguir, você vai ver que eu falo uma coisa, que o Vinhas, ele vai falar outra coisa. Quer dizer que a gente discorda? Talvez sim, talvez não. Não necessariamente. Quer dizer que a gente tem pontos de vista diferentes sobre as mesmas coisas, mas que se a gente sentar pra conversar e debater o mesmo tema, provavelmente a gente vai chegar numa conclusão que é mais ou menos parecida. Mas quando você pega, isoladamente, essa minha opinião e a do Vinhas, pode parecer coisas que não são congruentes e você fica perdido. Tipo, porra, pra que lado que eu vou? Então tem algumas maneiras de você lidar com isso. A primeira maneira é de você decidir, vou seguir o Marcos ou vou seguir o Vinhas e vou fazer tudo que eles mandarem. Escolhe um dos dois e vai, né? Então a coisa de você ter um mentor é justamente isso. Por isso que a gente tem poucos mentores e não muitos. Porque se a gente tivesse muitos mentores, a gente ia se perder. Então assim, eu tenho os meus mentores, dos quais o Vinhas é um dos principais, assim, que eles também tem uma hierarquia entre si. E foda-se. E é isso aí mesmo. Porque é necessário ver essa hierarquização, assim, porque senão você vira uma folha ao vento que não vai parar em nenhum lugar, sem saber o que... Agora então se eu sou um dos principais, quer dizer que já tem alguém por cima de mim. Oh, mano. É só pra deixar essa pergunta aí aberta, tá ligado? Só pra deixar o queimando suspeito. Então é necessário ter essa parada. Então essa é uma das maneiras, tá? Essa é uma das maneiras de que você resolve esse problema. Que é uma solução um pouquinho paliativa. Porque o que vai acontecer? Daqui a pouquinho o Vinhas vai falar um negócio que você não vai... Digamos que você decidiu escolher o Vinhas. O Vinhas vai falar uma coisa que você não necessariamente concordou. E aí nesse dia você vai assistir um Stories meu. E aí eu vou falar exatamente a outra coisa que o Vinhas não falou. De novo, não necessariamente porque a gente discorda, mas é porque naquele momento, naquele dia eu falei uma coisa e ele falou outra coisa. E aí você fala assim, não, mano, agora o negócio é o Marcos. Aí você deixa o Vinhas pra lá e fala assim, agora é o tio Marcos. Agora você herege. Herege, caralho. E aí você vai lá. E, cara, se você continuar fazendo isso, vocês vão se perder, sabe? Vocês vão fazer isso por muito tempo. Então o que eu recomendo é que você tente buscar sempre os princípios que são universais, saca? Que de alguma maneira eu tento ensinar, mas mesmo o meu ensino dos princípios é enviesado pela minha história e tal. Então vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô numa pira de aprender marcenaria, né? E tô doido pra eu aprender marcenaria. Eu vou me mudar pra uma casa nova, então eu já achei um lugarzinho pra montar minha bancada e tal. Então o que eu poderia... Assim, eu tô nessa fase justamente de ficar me perdendo. Então qual que é a minha estratégia de aquisição de conteúdo? Primeiro, mapear quem são as principais pessoas que falam disso, né? E aí começar a consumir de uma maneira relativamente rasa o conteúdo dessas pessoas de uma maneira mais de 360. Porque aí eu começo a procurar, ao invés de eu procurar o que eu concordo com esse, o que eu discordo com esse, e por aí vai, eu começo a procurar quais são os pontos em comum em todos. Sacou? Porque quando eu consigo achar tudo isso assim, aí eu tô olhando pros princípios, eu tô olhando pras coisas que nunca vão mudar. Tá ligado? Então assim, os princípios de um lançamento nunca, 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 nunca vão mudar. Você pode fazer um lançamento. Hoje a gente tá fazendo um lançamento em live, antes a gente tava fazendo em blog de lançamento. Daqui a pouco a gente vai fazer um lançamento em áudio de Telegram. Em algum momento a gente vai invadir um LinkedIn pra fazer lançamento por lá também. Mas cara, na boa, os princípios nunca, 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 nunca vão mudar. Vão ser sempre os mesmos princípios aplicados a outras coisas. Então, o que eu peço que vocês procurem, ao invés de procurar, que nem assim, ele ia mandar aqui, como ter uma copy matadora. É o oposto do tipo de coisa que eu acho que você tem que se preocupar. Saca? O que eu acho que você precisa entender. Se você quer, se você quer entender o que é uma copy matadora, o que que eu procuraria? Eu procuraria entender quais são as coisas boas que todas as copies boas têm, saca? Tipo assim, qual é o básico feijão com arroz de todas as copies? Saca? Porque uma copy matadora, você pode achar uma copy matadora. Você vai lá achar uma carta de vendas da Empiricus que vendeu pra caralho, você fala assim, ah, essa copy matadora. Ah, mas, mano, aquela copy matadora ali funciona ali naquele mercado, naquela circunstância, naquela data que ela foi solta, com aquele público exato que ela tá falando, com aquele produto. É uma coisa muito específica. Quando você começa a olhar pra tudo, assim, você consegue ter uma visão mais, né, elementar da coisa, assim, e aí você pode... E aí o mais bonito disso tudo é que quando você entende os princípios, e obviamente que em algum momento você tem que colar em uma pessoa, você tem que escolher um mentor pra você pegar o passo a passo, mas já munido dos princípios, porque aí não vira mais aquela coisa, tipo assim, aí eu segui o Vinhas, decidi que o Vinhas vai ser meu mentor. Aí o Vinhas falou um negócio que eu não exatamente concordo, eu consigo relevar, porque eu sei que os princípios estão ali, sabe? Então, assim, tipo, nessa aplicação específica aqui do Vinhas, eu me sinto à vontade pra não exatamente seguir isso daqui, mas sempre baseado nos princípios, né? Então, eu acho que esse é o principal, é ficar atento ao que permeia todos, ao invés de buscar as diferenças, buscar as coisas que são iguais, as semelhanças, e tá muito aberto pra receber input de todos os lugares possíveis, tá ligado? E não só de um determinado lugar. Então, essa seria a primeira parte do conselho, cinco minutos certinho. E a segunda parte, cara, é que eu acho que... E aí, se você... Que o Vinhas concorda também, imagina... Chega aí, Vida. O quê? Tá bom, já tá indo. Vem cá, traz o pintinho aqui. Tá acabando. Traz aqui. Já tá. E aí, Vida. E aí, Vida. Que loucura. Aparece aqui, Vida. Agora é a hora do print, hein? Agora é a hora do print. Oi. Nesse atentado agora. Peraí, que pega. Pega, porra. Tem que pegar. Ei, cara, acorda aí um pouquinho. Cadê o Matisse? Aê, pronto. Tá, vamos lá. É a hora do print agora. Ele tá meio chateado, cara. Ele tá meio chateado, cara. Ele tá com sono. Enfim. Então, vamos terminar aqui. Pode ir lá. Vamos. Segunda parte do conselho. É que assim, que é uma coisa que eu já mencionei um pouquinho aqui, e vou falar de novo. Porque assim, o teu negócio, ele sempre vai... São duas coisas, na real. O teu negócio sempre vai batendo o limite de quem você é. Sempre o limite do teu negócio vai ser o teu limite pessoal. De crescimento, desenvolvimento, de amadurecimento. Então, assim, de tudo que você tem pra se preocupar, o teu amadurecimento da sua personalidade tem que ser a coisa mais importante de todas, né? Por isso que eu sempre falo, né? Tipo, sei lá. Geralmente o meu conselho de fim de live, quando alguém pede o conselho, é assim, tenha um filho, saco. Tenha um filho. Porque não tem nada melhor pra te colocar numa... Numa situação de crescimento extremo, assim, sabe? De amadurecimento de uma maneira muito rápida. De você entender o que é... O que é servir. O que é cuidar de uma outra pessoa. O que é você... Entender que você precisa se sacrificar por outras pessoas pra que a sociedade como um todo seja melhor, né? Ao mesmo tempo que você não pode se sacrificar tanto que você perca o seu lugar. Então, você precisa encontrar o seu lugar de se cuidar no meio disso tudo. Então, geralmente, meu conselho de bolsa, assim, é, mano, eu tenho um filho. E, cara, se autoconhecer. Porque, cara, é muito engraçado que as outras pessoas, elas conhecem a gente muito melhor do que a gente. Sempre, sempre. Tudo aquilo que você leva muito, muito tempo, tipo, mano, agora eu entendi que eu sou desfocado. Aí, tipo, sua namorada fala assim, agora? Sabe? É sempre assim. Tem até uma história engraçada que eu gosto de contar. Que eu sou... Eu ando que nem uma modelo, assim. Eu ando que nem uma menina, né? Eu sou muito uma menina em muitas coisas. Então, assim, eu ando assim, ó, sabe? Colocando uma perninha na frente da outra. É o meu jeitinho de andar. E aí, enquanto caras normais andam mais ou menos assim, né? Tipo, mano. E aí, um dia, eu tinha uma namorada quando eu era moleque. E aí, eu saía da casa dela sempre muito tarde. E eu morria de medo de ser assaltado no meio da rua, né? Uns 15 minutos a pé até a minha casa, andando. Botava um capuzão preto, assim, mano. Eu tirava o óculos e tirava o chip do celular e botava o chip na cueca, tá ligado? E aí, eu andava... E eu ia todo, tipo, assim, mal encarado. E, sabe, com capuzão preto e tal. Tudo preto, a sopa lágrima. Pra causar uma impressão, né? Aí, uma vez, eu encontrei a minha prima do outro lado da rua, muito longe. E ela, de longe, falou assim... Ah, Marcos, passa aqui! Aí, eu cheguei na casa dela e falei assim... Mano, você tá maluca, velho? Eu boto todo um disfarce pra... Pra não ser assaltado. E você, de longe, você não consegue me ver. Como assim? Você vai falar assim... Porque ninguém anda que nem uma bailarina que nem você, Marcos. Só você. Sabe? Então, cara, quanto mais você entender a maneira como você anda com uma bailarina, melhor, tá ligado? E você não... Tá muito boa essa cara do Matias, velho. É... Porque... Como ele tá, velho? Ele tá muito de boa, velho. Porque, assim, as pessoas, elas te veem com você. Então, quando você... Pra mim, autenticidade... O que é autenticidade, né? As pessoas estão na moda falar de autenticidade. Autenticidade nada mais é do que você se conhecer e você... De maneira... É... Pensado. Esqueci essa palavra. Estou esquecendo muito a palavra hoje. É você, de propósito, ser você mesmo. Saca? Então, é basicamente... É ser autêntico na internet, quando você tá no vídeo. É você de propósito. Porque, naturalmente, você vai colocar um personagem quando você liga uma câmera. Não tem como. Não tem como. Você sempre vai ser o personagem. Mas você pode escolher que o seu personagem seja você mesmo. Só que pra o seu personagem ser você mesmo, você tem que se conhecer. Saca? Então, é... Eu acho que é isso. Basicamente. Se conhecer pra caralho. Pô, show de bola. Faltam 50 segundos. Dá tempo de você... Qual seria a frase que você colocaria no nosso vídeo? Tenho filhos. Tenho filhos. Show de bola. Muito bom. Valeu, mestre. Galera, não esquece do print. Ó, Matias, dá um tchau pra galera aí. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, gente. É nóis. Valeu, minhas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.